Olá pessoal, boa noite, aqui professor Joilson, tudo bem? Satisfação, reencontrados aqui sexta-feira, dia do namorado, porque quem estuda tá aí aqui, né? Muito bom, muito feliz de estar com vocês em mais uma semana, e pra mim é uma semana muito feliz. Há duas semanas atrás eu fiquei muito preocupado, colocar essa planilha pra esses meninos fazerem a distância, será que a gente vai conseguir, será que eles vão conseguir, será que eles vão ter muita condição de fazer, todos eles à distância, né? Então a gente ficou assim realmente muito preocupado. Mas eu acredito que foi uma experiência muito positiva, também porque as duas turmas são excelentes, vocês estão todos realmente de parabéns, né? Aqui eu tenho da boa noite aqui pra Rayane, pra Monalisa, pro Jamil, pro Agostinho, pra Sulamita, pro Silvio, pra Cleide, pra Alexina, né? O Jamil também já tinha chegado lá em cima, pra todos vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês e assim, muito feliz, né? As notícias são muito boas, eu pensei de chegar na sexta-feira, 15 dias depois e ter aí um mundo de gente pra fazer prova ainda. Não é problema, não é pra mim. Hoje eu vou dar minha aula normalmente, tanto faz a sala estar lotada, como a sala ter... Só eu, eu vou dar aula de qualquer jeito, não tem pra onde correr, tá bom? Na próxima semana eu vou fazer a avaliação, vou aplicar a prova e aí vai, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer o que é que vai acontecer hoje e na próxima semana, tá? Pra vocês poderem entender, depois eu vou falar aqui das planilhas, tá bom? Tá certo? Bem, a aula de hoje, hoje ela vai ser destinada a 10 questões pra gente resolver algumas questõezinhas de probabilidade, certo? Já separei aqui o meu baralho, né? Já separei aqui o outro baralho, porque tem questões de baralho, certo? Já separei aqui as moedas, porque tem questão de moeda, já separei aqui um dado, né? Porque também tem questãozinha com dado, de probabilidade, pra gente fazer aqui a prática, né? A experiência, o experimento no laboratório. A aula é um laboratório, tá? E aí a gente vai fazer essas 10 questões, terminou as 10 questões pra mim, terminou a aula. É o seguinte, a instituição FMB, ela meio que normatizou, institucionalizou aquele valor negócio, lembra? Toda aula a gente fazia um valendo um negóciozinho? Valendo um pontinho? E que ajudava vocês nas provas? Pois então, então é o seguinte, pra essa semana ficou combinado, ficou acertado com todos nós professores, que ao final de cada aula a gente lançaria 5 questões no Serbrum. Por quê? Porque vocês vão fazer, na teoria, né? Na teoria, tô falando aqui como se eu não tivesse sabendo de nada da planilha, tá? Na teoria, vocês vão fazer a prova lá no Serbrum. Então, essa atividade suplementar é para o Serbrum. Então, se o aluno quiser ganhar 2 pontos além do que o que já tem, se ele quiser, não é obrigado, como também não é obrigado fazer o valor negócio, tá? Então, hoje não tem o valor negócio, só a resolução das questões. Então, ele vai lá no Serbrum, certo? Vai lá no Serbrum e faz as 5 questõezinhas suplementares. De que matéria, professor? Na matéria de hoje. Só que é assim, ó, você vai lá no Serbrum, só tá aberto, só botei para ficar aberto a partir de 20 horas e 30 minutos, tá? Que eu acho que é o que eu vou concluir aqui minha aula de probabilidade. A partir de 8 e meia. Teve um dia que eu botei 9 e meia, os alunos esperaram muito. Não, professor, bota mais cedo da próxima vez. Aí, ontem, eu botei 9 horas, mas como eu sei que vocês são bastante rápidos para fazer probabilidade, eu já botei para fazer 8 e meia. Então, quem quiser, quem tiver interesse, quem quiser ganhar 2 pontos a mais, que nós temos aquela prova de 5, essa planilha vai valer até 5, né? O campeão, grande campeão ganha 5, aí vai agradecendo, até no máximo 3 e meio, tá? 3 e meio, até 3, 3, 3 e meio, 4 e 5, vou botar essas 4 notas, né? Mas se todas forem excelentes, vai ficar entre 4, 4 e meio e 5, tá bom? E aí, pessoal, eu vou dar essa nota e quem quiser, quem tiver interesse, faz essas duas, essas cinco questõezinhas lá no Serbrum. Vai lá no Serbrum, entra, aí quando você tem atividades, você clica em atividades, quando você clica em atividade, tem uma atividadezinha lá do professor Jó Wilson, aí tem um olhinho, aí você clica no olho, abre uma tela, aí tem uma setinha para baixo, você clica na setinha, aí faz o download das cinco questões. Resolve as cinco questões, bate uma fotinha e encaminha para lá, tá? Se você tiver dificuldade, se você tiver dificuldade de anexar essas cinco questões, não tem problema não, manda para o WhatsApp do professor Jó Wilson, que eu recebo e tomo nota aqui bem direitinho e já acrescento lá os dois pontos lá, tá bom? Tá certo? Então, terminou a minha aula, quem tiver interesse, vai no Serbrum, faz cinco questões e ganha dois pontos, que é como se fosse o negócio dessa semana e o da outra semana, tá bom? E eu até avisei lá na observação, só ganho os dois pontos se acertar as cinco questões, tá bom? Então, é um objetivo, por quê? Porque a avaliação, aí eu já vou falar da avaliação na próxima semana, dia 19, porque é o objetivo nosso que vocês façam avaliação no Serbrum, a avaliação não será no Google Forms, por quê? Porque a instituição tem uma plataforma e nessa plataforma a gente elabora a prova, é fantástica, tão melhor, tão boa quanto o Google Forms, né? E aí é o seguinte, você faz a prova lá, eu já boto, só vou fazer cinco questões na prova, cada uma valendo dois pontos, que eu já vou aproveitar os outros cinco pontos daqui, né? Da primeira prova que vocês fizeram, e quem faz a prova, a prova, a nota já vai direto lá para o AP2, tá bom? Isso, obviamente, né? Para quem não entregar a planilha a tempo, certo? Quem tiver entrega a planilha a tempo, pessoal, está de férias, foi isso que eu andei dizendo no WhatsApp, com quem eu falei, no todo dia de hoje eu dei férias, tá? E aí, Jorge, mas qual é a minha nota? A nota eu só posso dizer na outra sexta-feira. Então, na outra sexta-feira eu vou divulgar quem foi a equipe campeã, a grande campeã, né? Digo qual foi a nota que ela ganhou e vou dizendo dos outros, ou então digo quem foram os campeões, né? E peço para vocês olharem lá no Serbrum a média de vocês, vou trabalhar já nas médias na próxima semana, né? Tá certo? Então, na próxima semana é a prova, para quem precisar fazer a prova e quem não precisar, aplica lá na, manda a brasa lá no Serbrum, para fazer a prova lá, tá? Na atividade de hoje, vocês vão ter 24 horas para fazer, 24 horas. Eu não aconselho você esperar o dia amanhecer para fazer. Já está com a cabecinha focada em probabilidade? Vai lá, corre e faz as questões, tá bom? De boa, tranquilo. Deixar para amanhã, amanhã tu trabalha, aí vai chegar de noite, aí tu vai fazer outra coisa, né? Namorada, namorada ficou chateada, ou namorada ficou chateada que não deu para ver hoje, que tinha aula de matemática, vai ter que ver amanhã e tá aquele negócio todo, né? Ou então, depois que terminar a aula, entendeu? Então, nessa perspectiva, o prazo das questões, respondendo ao Lucas, ela é 24 horas, tá? 24 horas. Então, quem começar hoje, 8h30 da noite, que está liberado a partir de 8h30, vai até 8h30 de amanhã, tá bom? Beleza? Tranquilo? Aí, se você tiver dificuldade de entrar no Serbrum, fala comigo no privado, depois da aula, que aí eu mando para o seu WhatsApp, você manda para mim. Mas, tente lá no Serbrum, porque a prova também vai ser no Serbrum, tá bom? Tá jóia? E a prova, professor, é quanto tempo? A prova, pessoal, eles pediram para a gente dar até 3 horas para vocês fazerem a prova, mas eu posso dar 3 horas no intervalo de 24 horas. Tipo assim, não precisa de 3 horas, precisa de 30 minutos para fazer uma prova de 5 questões, tá? Bem rapidinho. Mas tem lá 3 horas. Mas aí, você pode fazer durante 24 horas. Tipo assim, próxima semana, eu vou fazer uma revisão rápido. Três questõezinhas aqui, 7h15, quando é 7h40, eu começo a prova, que é o praxe, né? E isso repetindo para quem for fazer a prova, tá? Aí faz as questõezinhas, aí quando faz as questõezinhas, o que é que acontece? Quando faz as questõezinhas, a prova já começa, eu já libero a prova, 7h30, 7h30, aí você manda a brasa. Se você quiser começar ali, você vai ter 3 horas para fazer a prova, tá bom? Que é muito tempo, tempo demais, absurdo esse tempo, né? Você vai ter 3 horas para fazer a prova, mas você tem um intervalo de 24 horas, tá bom? Ah, não quero fazer na sexta-noite não, vou fazer sábado de manhã, que é mais tranquilo, não trabalho, no sábado, tô de folga lá da empresa, aí pronto, você faz de manhã, mas você vai ter que usar 3 horas. Vou fazer sábado à tarde, depois do almoço, em vez de dormir, vou fazer a prova? Então, se você começar ontem, termina às 4, entendeu? Então, 3 horas com mais 24. Mas, eu condicionei a ficar de férias quem entregasse a planilha, certo? Quem entregasse a planilha. E os resultados foram excelentes. Por que que eu divulguei os resultados ainda de manhã aqui no grupo, né? Divulguei aqui de manhã. Porque vocês já são adultos, eu não tava com medo de expor ninguém, né? E assim, pessoal, quem entregou a planilha já está de férias. Terminar aqui que eu for começar a minha aula, se quiser sair da aula, tá liberado, tá bom? Beleza? Tranquilo? Já tá de férias. Por quê? Porque você me entregou um trabalho à distância, em que vocês fizeram os trios, e eu sei que não foi fácil. Gostaria muito que hoje fosse o Meet, pra gente poder abrir o microfone de vocês, pra vocês contarem essa história das coisas. Mas, alguns alunos conversaram comigo hoje, no decorrer do dia, e outros dias também, né? No WhatsApp, tá certo? Conversaram comigo aqui no WhatsApp, e falaram sobre como foi a experiência de fazer essa planilha, ficou sem dormir, que foi difícil fechar aqueles 10 mil, né? E assim mesmo, eu corrigi, olhava e tudo. Então, aquelas que eu corrigi e dei férias para o pessoal, são as planilhas que estão ok, prontas para você entregar. Não tem estoque zero, não tem estoque negativo, não tem venda de nenhum produto, tem sempre um produto vendido, vende dois ou três ou mais produtos, fechou 10 mil, tá? Agora, o que vai dizer se o seu equipe é campeão ou não? Quem tiver o maior lucro, lá em cima, quem tiver vendido mais produtos, quem tiver colocado os preços aceitáveis e acessíveis, e pronto. Aí, quem tiver menos falhas, é o grande vencedor, tá bom? Na minha modesta avaliação, que eu vou avaliar tintim por tintim, então eu vou levar a semana toda para avaliar, para escolher quem é o primeiro, tá certo? A Cleide disse assim, nós já fizemos isso na segunda, terça e quarta, só o de ontem, que foi diferente. Beleza, pronto, beleza. Obrigado, já sabem da atividade suplementar, então vamos para frente, né? Então, deixa eu dar os parabéns aqui. Eu tinha botado no grupo, mas vou dar os parabéns aqui, né? Não se preocupem, pessoal, que todas as planilhas de vocês, elas estão anotadas aqui no meu caderno. Como é que eu anoto? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui é uma anotação, certo? Anotação aí, ó. Eu boto assim, planilha de vendas, aí o cara vendeu tanto, o custo foi tanto, o lucro foi tanto e os produtos foram tantos. Do Jamilson, da Elisar e da Milena. Então, eu boto isso aqui, administração 14. Aí anoto do outro grupo, Alexina, Francicleide e Tássila. Fechou 10 mil, vendeu 13 mil, lucrou tanto, 2.036 produtos, entendeu? Então, de todas as equipes, eu fiz essas anotações, tá certo? Aí depois eu passei para cá, quem tem o certinho é quem entregou a planilha e em seguida eu passei para o grupo de vocês. Então, quero dar os parabéns a todos que conseguiram entregar a planilha. Vocês realmente estão de parabéns, vocês foram fantásticos, pegaram a dureza, né? Teve trio, pessoal, que perdeu a aula na sexta-feira, há 15 dias atrás. Aí o professor perdeu a aula, estava com internet ruim e tal, aquela coisa toda. Aí procurou, buscou, eu disse até que ia fazer uma livezinha na segunda de manhã, mas não deu. A gente acabou se falando, o menino foi se falando, ele foi tirando as dúvidas, tirando as dúvidas e me entregou ontem. Quer dizer, é a prova de que vocês estão focados e essa é a grande função do aluno da administração e do recurso humano, ser focado naquela ação ali. Não era fácil essa atividade, a atividade difícil, claro, que isentava vocês da prova, né? E vocês iam ficar bem. Eu vou aplicar a prova lá? Vou, mas você só faz se quiser. Eu vou fazer a revisão hoje? Vou, mas você só faz se quiser, tá bom? Então, do recurso humano, eu quero parabenizar o Alan, está de férias, né? Alexina, está de férias, o Cleilson Ferreira está de férias, o Cleiton de Lima está de férias, a Paula, a Franci Cleide está de férias, o José Cleiton está de férias, a Juliana está de férias, a lei de licença maternidade, depois eu resolvo, tá? O Luilton, a Luzia, o Augustinho, esses três estão concluindo a planilha, tá? O Silvio mandou brasa junto com o Cleiton Ferreira, deu certo, a Sulamita está de férias e a Tássila também está de férias, então todos realmente de parabéns, tá bom? Eu só tenho uma coisa aqui, pessoal, o Micael, lembra que a gente ia falar de entrar em contato com ele? Eu não consegui contato com o Micael, então eu preciso da ajuda de vocês para que o Micael entre em contato comigo, tá? Não precisa ser agora não, pode ser amanhã, pode ser domingo na hora do almoço, mas peçam para o Micael entrar em contato comigo, por gentileza, tá bom? Tá certo? Só o Micael, porque a Lídia eu vou resolver porque está de licença maternidade, tá certo? Ok? Então parabéns os meninos do Recursos Humanos, vocês são uma turma fantástica, eu gostaria muito, muito de poder retornar para uma outra disciplina de forma presencial com vocês, para dar sim um app que eu gosto muito de trabalhar essa coisa da matemática e quem sabe a gente se encontra já já em outra disciplina, tá bom? Recursos Humanos 7 está de parabéns. Agora eu vou aqui para a turma de administração 14, queria dar os parabéns e anunciar as férias da Ana Gleice, parabéns, da Rayane, parabéns, do Ederson, parabéns, que a equipe dele foi a primeira que terminou, né? O Lucas está de parabéns, Antonella, eu estou esperando ela terminar, ela disse que ia tentar terminar, ia fazer sozinha, ficou sem equipe, eu pedi para ela tentar juntar com a equipe do Recursos Humanos, porque teve duas equipes, teve duas equipes do Recursos Humanos com dois alunos, então podia ter, né, tentado ajustar, mas eu estou esperando a Antonella. Carly Vânia, que foi da equipe do Ederson, parabéns, está de férias. O Jamilson, que foi um aluno que questionou, perguntou, tirava dúvida e a planilha dele ficou muito boa, muito boa mesmo e ele está, assim, ansioso. Será que nós vamos ser os campeões? Será que nós vamos ganhar? Calma, eu vou divulgar, mas eu vou divulgar mesmo quem é que vai ser o campeão, tá? Porque é uma competição, é um negócio sadio e é bom a gente competir às vezes, né? Certo? O José Sérgio também de parabéns, entregou tranquilo. A Elisara, que fez parte da equipe, parabéns, está de férias. A Monalisa também, que foi da primeira equipe a entregar, está de férias. A Milena também está de férias. A Natália também está de férias. O Rodrigo também está de férias. Eu falei com o Ronaldo Irineu, pessoal. Ele realmente vai fazer o aproveitamento dessa disciplina. Então, ele está aqui, mas ele vai aproveitar lá pela instituição e eu vou comunicar, né? E, obviamente, a Vitória Kelly também está de férias. Teve uma equipe aqui que deu uma de gaiatinho, ficou com quatro alunos, aí eu fui lá, conversei e tudo, mas tudo bem. Aceitei, os quatro trabalharam, conversei com eles, trabalhado direitinho, tá bom? Uma exceção que a gente pode abrir tranquilamente. Então, da administração 14, só um aluno não fez, né? E eu estou aguardando, não estou nela, estou esperando ela para me entregar essa planilha, disse que estava trabalhando lá desde cedo para trabalhar essa planilha, tá certo? Então, agradecer a vocês, muito obrigado, né? E eu vou começar a minha aula. Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser, fica à vontade, está de férias, tá? Teve aluno que me agradeceu, mandou um áudio muito legal, né? Deu vontade de colocar no meu status, mas eu não sei, eu não sei colocar áudio no status, não acho que nem aceita, né? Só aceita foto ou vídeo, né? E eu vou trabalhar aqui a probabilidade com meus baralhinhos, né? Que eu comprei para a gente levar para a sala de aula, ó, e nem deu, né? Tem dois baralhinhos aqui, ó, no ponto para a gente trabalhar, né? As probabilidades. E eu vou trabalhar aqui as probabilidades com baralho, com a moeda e com o dado, tá bom? Usando a lousa, ok? Então, vamos lá, vou começar repetindo, parabéns, fiquem tudo, fiquem bem, quem está de férias, tá? E eu vou continuar, vou continuar aqui porque eu tenho que dar minha aula ou com todos os alunos ou com nenhum. Aí depois, quem quiser falar comigo no privado, dá uma palavrinha aí, eu estou à disposição. Agora eu vou mandar abraço na minha aula, tudo bem? Então, vamos lá. Ah, sim, antes de mais nada, como eu sempre faço, a lista de exercício, ela está aqui, eu vou colocar aqui, mas eu também vou fazer melhor, vou colocar ela no grupo das duas turmas. E se alguém for assistir aula, né? Pronto, o Silvio está me ajudando aqui, dizendo que vai falar com ele no ato. Obrigado, Silvio. Explica para ele, Silvio, que ele não entrou na equipe, que eu preciso falar com ele para a gente resolver como é que vai ficar a nossa situação, para ele não ficar enganchado, que eu vou desenganchar ele, certo? Então, pessoal, eu vou agora pegar no e-mail essa lista de exercício e colocar nos grupos. Pode ser que alguém queira fazer comigo e tal, aquela coisa toda, né? E eu vou fazer aqui já, já, agora mesmo. Abrindo aqui o e-mail, já vou mandar aqui a lista de exercício. revisão de probabilidade, dia 12 de junho, estou baixando aqui, revisão de probabilidade. vou mandar em PDF, tá? Tá no Wordzinho aqui. Vamos mandar em PDF por dois grupos, só um minutinho. Pronto. Compartilhar. Compartilhar como PDF, exportar para PDF, carregou. WhatsApp. Só, bem rapidinho aqui que está indo, viu? Aí vamos botar, cadê o RH e... RH e cadê o administração 14? ADM 14. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vou pesquisar lá em cima que é mais rápido. RH e ADM. Pronto. Pronto, já foi. Mandei as duas revisões em PDF. Estou conferindo aqui, tá? Porque às vezes o aluno tem o computador e tem o notebook, né? Tem o computador e tem o notebook, ou tem o computador e tem o celular e ele vai acompanhando, tá? Então, vamos lá. Tá. Obrigado, Jamil. Obrigado, Tássila. Bom, vamos lá, Rayane. Bora mandar abraço aqui nessa probabilidade. Eu vou colocar aqui a probabilidade para vocês. Opa, não é essa. Calma. Não é essa que eu vou... É essa daqui. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a probabilidadezinha. Primeira questão. A gente vai fazendo um a uma e eu vou pedir para vocês botarem a respostinha no chat, tá? Eu vou falar da primeira questão. Eu vou fazer a primeira e vocês fazem a segunda, tá certo? Porque eu vou explicar essa história do baralho. Na primeira questão diz assim, ó. Qual a probabilidade de sair o as de ouro quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas, tá? Então, eu vou pegar aqui. Primeira questão. Ele quer que saia o as de ouro. Ai, meu Deus. Eu não conheço nada sobre baralho. Como é que eu faço essa questão, né? As de ouro se o baralho tem 52 cartas, tá? Ele quer saber qual é a probabilidade de isso acontecer. Hoje o tema é toda probabilidade. Já anotei aqui, anotei no seu caderno também. Aí eu vou sair daqui um instantinho, tá? E vou... Para mim. Para explicar essa história do baralho. Está aqui, ó. Primeira questão. Né? Pessoal, todo baralho tem 52 cartas, tá bom? Ó, eu estou com dois baralhos aqui. Todo baralho tem 52 cartas. Aí, se são 52 cartas, ele tem quatro tipos de naipe. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Ele tem esse aqui, que tem gente que chama coração. Né? Vocês com certeza jogaram algum momento de baralho nessa pandemia, que aí teve tempo. Coração, que é a copas. Ele tem o que a gente chama de florzinha, que é o paus. Ele tem esse aqui, que é a espada. E tem esse aqui, que é o ouro. Tá? Então, se ele tem 52 cartas divididas em quatro naipes, ele tem 13 cartas de cada naipe. Né? Pronto. E quais são as cartas do baralho? Começa com o ais. Tá? Aí vai na sequência o ais. Aí depois, ó. Vou pegar aqui dois. Né? Aí vai seguindo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O ais é como se fosse um. Depois do dez, ó. Quem são aquelas cartas que tem lá? É exatamente essas, ó. Depois do dez, existe o jota. Tem gente que chama jota. Mas tem gente que chama valete. O valete. Tem gente que chama quê? Mas tem gente que chama dama. É a dama, tá? Valete, dama e reis. Tem gente que chama reis. Tá certo? Então, são as dez cartas mais esses três chip naipe. Por isso que dá 13. 13 vezes quatro, 52. Show? Então, qual é a perguntinha aí? Qual é a probabilidade de ser um ais de ouro? Quantos ases tem? Quantos ases tem? Tem quatro ases. Se ele tivesse dito assim, qual é a probabilidade de um baralho de 52 cartas sair ais? Seria quatro sobre cinquenta e dois. Quatro sobre cinquenta e dois. Tá bom? Mas ele quer só um ar de ouro, meu povo. Um ar de ouro é esse, ó. Opa. Um ar de ouro é esse. Certo? Então, qual é a probabilidade? A probabilidade aqui de acontecer esse evento é um dividido por cinquenta e dois. Opa. Probabilidade de serciais de ouro é uma carta sobre cinquenta e dois. Né? Como é um sobre cinquenta e dois e lá eu vou botar uma provinha de marcar. Prepara a calculadora aí. Tá? Preparar a calculadora e vamos dividir, ó. Pegar aqui a calculadora comum, tá? E vamos dividir com quatro casas decimais, porque tem que transformar em decimal, né? Eu vou pegar um e dividir por cinquenta e dois. Bem rapidinho. Então, vou pegar aqui, ó. Um enter cinquenta e dois dividido. Dá zero vírgula... Zero vírgula um noventa e dois. Dá isso aqui, ó. Zero vírgula zero um noventa e dois. Mas eu tenho que transformar isso aqui em porcentagem. Aí transformar em porcentagem, anda duas casas pra frente. Então, é um vírgula noventa e dois por cento. Só isso, meu time. Deixa eu ajeitar a câmera. Só isso. Então, se eu tenho um baralho, tá? Tenho um baralho de cinquenta e duas cartas, que é esse aqui. Qual é a probabilidade de sair um as de ouro? Que é esse cara aqui. A probabilidade de sair um ar de ouro é exatamente um sobre cinquenta e duas cartas. Tá? Eu tô aqui, pego. A probabilidade é de um noventa e dois por cento. Muito pequena. Show? Beleza? Eu não vou bater a foto, porque é muito simples, né? E agora, eu tô vendo aí a Alexina já matando a questão. Obrigado, Alexina. Um ponto noventa e dois. Agora, vamos fazer a questão dois. Tá bom? Vou voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. E todo mundo aí, batalhando na questão de número dois. Olha aí a questão dois. Qual é a probabilidade de sair um rei, rei, não disse de que é o rei, quando retiramos uma carta de um baralho de cinquenta e duas cartas. Então, questão dois. Questão dois. Probabilidade de sair um rei. Num baralho de cinquenta e duas cartas, tá? Já sabe que o baralho comum, normal, sem negócio de graça, sem ser uno, é cinquenta e duas cartas. Tá bom? Então, eu vou aqui voltar pra mim, dar um tempinho e colocar aqui e esperar a resposta no chat. De quem estiver assistindo a aula, tá? Eu vi a Alexina fazendo, a Rayane fazendo. Eu vou pedir pra elas matarem essa segunda questão. Então, qual é a probabilidade de sair um rei, pessoal? Quantos reis tem no baralho? Né? Ora, seais tem quatro. Dama tem quatro. Valete tem quatro. Adivinha quantos reis vão ter? Né? Então, capricha aí. Calcula a probabilidade e calcula aqui no decimal. Tá bom? Rocha. A gente ir pra terceira questão. Opa! Jamilson já botou ali. 0.0769, que dá 7,9%. Jamilson tá certo, meu povo? Vamos ver. Será que o Jamilson tá certo mesmo? Vamos lá, vamos lá. Opa! Alexina, 4 sobre 52, deu 0,076. Deixo sempre com quatro casas pra ver, tá? Alexina já botou o dela. O Jamilson também. Já tô abrindo aqui a minha calculadora. Opa! O Jamilson pediu desculpa. Sulamita botou 7,9. Jamilson, 7,69. Sulamita, confere aí, Sulamita. E Alexina, 0,076. Porque ela só botou três casas depois da vírgula. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Como vocês estão fazendo ligeiro, vamos lá. Probabilidade aqui de um rei são quatro cartas reis. Né? Aqui o baralho. Eu tenho quatro cartas reis. Cadê você, meu filho? Pronto. Tá aqui os quatro reis. Tá? Eu tenho quatro cartas reis. Reis de pau, reis de ouro, reis de copa e... Acho que rei de coração. Espada. Espada. Pronto. Ouro, paus, espada e copa. Né? Então, eu tenho quatro. Então, a probabilidade de acontecer esse evento aqui, do rei, vai ser nada mais do que quatro dividido por cinquenta e dois, meu tio. Mas quatro dividido por cinquenta e dois? Eu fiz a continha aqui. Eu fiz a continha aqui. Certo? Deixa eu botar aqui a senha aqui. Às vezes não dá certo o meu polegar. Tá suado? Aí deu zero vírgula sete meia... Não. Zero vírgula zero sete meia nove. Andando duas casinhas pra frente. Uma, duas. Sete vírgula sessenta e nove. Ok? Por cento. Então, acertou aí quem colocou sete ponto sessenta e nove. Né? Monalisa, Silvio, Rayane, Jamilson, Sulamita, Alexina. Obrigado, queridos. Vamos pra terceira? Vamos pra terceira. Todo mundo viu aí sete meia nove, né? Então, vamos pra terceira questão. Terceira questão. Deixa eu passar pra cá. Vai ficar maior pra mim. Pronto. Essa questão aqui diz o seguinte. Em um lote de doze peças, quatro são defeituosas. Sendo retirada uma peça. Calcule a probabilidade dessa peça ser defeituosa e a probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Então, todo mundo aí copiando, tá? Os dados aí da questão. Eu vou já trazer pra vocês. Eu vou copiar também, tá? Tô copiando também. Um lote... Questão três. Um lote de doze peças. Doze peças. Ele diz que quatro são defeituosas. Defeituosas. Tá? Aí, no item A, ele quer saber a probabilidade de ser defeituosa. Probabilidade de ser defeituosa. Defeituosa. E no item B, ele quer saber a probabilidade, obviamente, de não ser defeituosa. Não ser defeituosa. Se deu tempo eu copiar, meu time. É porque deu tempo vocês também, né? Então, eu vou trazer aqui pra mim, tá? Pra gente desenrolar. E aí? Quanto a essa questão. Se de doze peças, quatro são defeituosas, qual é a probabilidade de ser defeituosa, pessoal? Calculei. Quatro sobre doze, né? Calculei quatro sobre doze e coloco o percentualzinho aqui de ela ser defeituosa. Aí, depois, nós vamos pensar, raciocinar juntos dela não ser defeituosa. Tá bom? Então, arrasto o nó aqui pra ela ser defeituosa. Vai lá. Todo mundo trabalhando aí, que eu já estou olhando, né? Os que estão assistindo a aula. Vamos lá. Última aula do semestre. Vamos voltar pra voar. Deus quiser. Lembrando que as questões estão... As questões estão no grupo, viu? Vamos lá. Vamos lá. 3,33. 3,33. 3,33. 3,33. Show. Beleza, Alexina. Beleza, Monalisa. Ótimo, Sérgio. Ótimo, Carnivânia. Pode ser que, às vezes, você tenha terminado, mas não chegou aqui minha internet e tal, aquele negócio todo, viu? Às vezes, eu entro, mas não chegou aqui pra mim. Mas eu vou fazer, tá? Então, a probabilidade de ser defeituosa... Azul, por favor, professor. A probabilidade de ser defeituosa, ela é... Vou botar D, tá? 4 por 12. Ora, mas pegar 4 dividido por 12, eu podia simplificar. Mas se eu estou com a calculadora aqui, eu vou pegar 4, enter, 12, dividido. Deu 0,3333333 pra frente, né? 0,33333. Tá? Então, meu povo, eu tenho que andar duas casas. Então, tem uma duvidazinha aí nas respostas. É 3,33 ou 33,33? Temos que ficar atentos, viu? Se eu vou andar duas casas pra frente... Uma, duas... 33... Opa, Jô Wilson. 33,33. Tá? Que esse é a probabilidade de ser defeituosa. Ok? Beleza? Muito bem. Ajeitei, dá uma ajeitadinha aí, viu? Tassila, Jamilson... Lucas, ok? Carlivânia... O quê? 4 sobre 12, né? 4 sobre 12 dá 0,33. Estou vendo aqui na minha calculadorazinha. Tá? Ó. Beleza? Então, dá uma ajeitadinha aí. Certo, pessoal? É a probabilidade de não ser defeituosa. Ora, mas... Se são quatro defeituosas, de 12, é só você botar 8 sobre 12. Tá? Mas se você não quiser botar 8 sobre 12, a probabilidade de não acontecer um evento, por exemplo... Você fez a disciplina de estatística. Qual é a probabilidade de você passar? É tanto. E qual é a probabilidade de você não passar? É 1 menos esse tanto. Porque ou você passa, ou você não passa. Tá certo? Não fica no meio do caminho, fica mais ou menos, não. Então, ou passa, ou não passa. Beleza? Ok? Então, nessa perspectiva da probabilidade de não ser defeituosa... Vou dar assim, ó. Probabilidade de não ser defeituosa. Não defeituosa. Tá? Em vez de fazer 8 sobre 12, vou precisar fazer assim, ó. 1 menos... Ou eu faço assim, pessoal. 1 menos 0.333. Ou então 100 menos... É mais fácil ainda. 100 menos 33,33. Que dá 66,66%. Tá? Porque vai ficar 66,6666666 até o final. Beleza? Tranquilo? Simples, né? Uma questãozinha simples, mas que é bom da gente fazer. Ok? Ok, Jamilson. Alexina, 66, amor. A gente tem que dar uma casinha aí. É, o Jamilson, ok. Acertou, tranquilo. A Alexina vai arrumar aí. Né? Porque se é 33, menos 100% vai dar 66. Né certo? Porque ou ela é defeituosa, ou ela não é defeituosa. Rayane, ok. Beleza, Rayane. Tranquilo. Beleza mesmo. Perfeito. Tá? Vamos para a quarta questão? Vamos lá? Então, vamos lá. Quarta questão. Pronto. Vamos ver aqui. Vou aumentar aqui a quarta questão. Diz assim. No lançamento de dois dados... Deixa eu tirar essa terceira daqui. Tá? No lançamento de dois dados, calcule a probabilidade de se obter soma igual a 5. Eita. Primeiro, a gente tem que fazer o espaço amostral, calcule a dois dados. Mas todo mundo copia aí, tá? Questão 4. Lançamento de dois dados. Dois dados são lançados. Tá? E qual é a probabilidade da soma igual a 5? Probabilidade de soma 5. Pronto. Todo mundo copiou, né? Com certeza sim. E eu vou aqui para mim. Ora mais. Ele quer saber a probabilidade, meu time, da soma ser 5. Volta aqui para mim. Primeiro, eu tenho que criar o espaço amostral com o dolanço de dois dados. Eu tenho um dadozinho aqui. Primeiro, para você saber se um dado não é viciado, você deve jogar ele várias vezes para saber se está o mesmo número. Para você saber se um dado é verdadeiro, você tem que observar que as faces opostas, a soma tem que dar sempre 7. Tá? Isso aqui é um dado que eu pedi emprestado à minha filha, Karen, para poder complementar aqui a aula. Por exemplo, 1. Está vendo 1 aqui? Quem está oposto ao 1 é o 6. Então tem que dar 7. Quem está oposto ao 5 é o 2. Então tem que dar 7. Quem está oposto ao 3, tá? Deixa eu virar. É o 4. Então tem que dar 7. Tá certo? O primeiro passo para um dado ser perfeito é isso. Então ele diz assim, lançar dois dados. Lançar dois dados é porque eu quero ver dois valores na face voltada para cima. É porque aqui a gente faz um enunciado muito simples, mas é assim. Quando a gente lança dois dados, qual é os valores na face voltada para cima? Tem que botar essa boniteza, né? Face voltada para cima. Mas todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que quando a gente lança o dado, o que vale é o numerozinho que dá face voltada para cima. Tá? Eu lanço dois dados. Quando eu lanço só um dado, qual é o meu espaço amostral? Pode dar um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Seis possibilidades. Mas quando eu lanço dois dados, qual é o meu espaço amostral, pessoal? Essa é que você tem que ficar ligado. Eu só tenho um dado aqui, tudo bem. Mas se eu tivesse dois, quando eu lançasse dois, qual é o meu espaço amostral? Preste atenção, ó. Número de elementos do meu espaço amostral, vou chamar de S. Já fiz isso com vocês, vou fazer de novo. Eu posso lançar e dar um em um, né? Mas eu posso lançar, pode dar um em dois, um em três, um em quatro, um em cinco, e um em seis. Certo? Deixa eu ver se a tela pega toda, pega, não é? Mas eu posso lançar também, pode dar dois em um, né? Dois em dois, reticências, até dois em seis. E eu posso descer. Aqui pode dar três em um, pode dar quatro em um, cinco em um, seis em um, né? Se ele der seis em um aqui, o outro vai ser seis em dois, seis em três, seis em quatro, seis em cinco, né? Seis em cinco e seis em seis. Pronto. Então, na verdade, meu time, eu pergunto, comandantes e comandantes, quantos pares ordenados eu vou ter aqui, né? Se você olhar bem, ó, eu tenho seis pares aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis pra lá. E descendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis vezes seis. Eu vou ter trinta e seis pares ordenados. Certo? Vou botar a câmera pra cá. Trinta e seis pares ordenados. Então, eu vou ter que calcular essa probabilidade aí, né? Aí sim, aí eu vou lá. Ele quer saber qual é a probabilidade da soma ser cinco. Então, eu tenho que achar quais são todos os pares ordenados que a soma é cinco, tá? Quais são os pares ordenados que a soma é cinco? Eu posso ter um e quatro, né? E posso ter o quatro e um. Pode, Jair? Pode. São diferentes. Um e quatro é diferente de quatro e um. Aqui pode ser um dado azul e um vermelho. Aqui um azul e um vermelho são diferentes. Então, eu posso ter, ó. Um e quatro e quatro e cinco. Dois. Quem mais? Dois e três. Três e dois. Só esses? Só quatro? A soma tem que dar cinco, tá? Então, eu posso ter, ó. Quatro e um. Um e quatro. Né? Dois e três. E três e dois. Só tenho quatro. Tá? Então, eu só tenho quatro possibilidades de trinta e seis. Esse aqui é a verdade. Tá bom? Se eu só tenho quatro possibilidades de trinta e seis, calculei essa probabilidade, meu time. Vai lá. Se garanta que eu vou calcular aqui, peraí. Na questão quatro, tá? Quatro de trinta e seis. Quanto é que dá essa probabilidade aí? Quero ver no chat. Tem Jamilson, tem Rayane, tem Carlevânia, tem Alexina. Quatro de trinta e seis. Porque só tem um e o quatro, quatro e um, dois e três e três e dois. Tem que dar exatamente cinco, né? Chegou nada aí no chat, mas eu tô aguardando, tá? Quatro de trinta e seis. Capricha? Espera mais um minutinho, tá? Se não aparecer, eu resolvo. Aqui no meu chat não apareceu nada do quatro sobre trinta e seis. Lembrando que eu tenho quatro porque o meu evento vai ser um e quatro, quatro e um, dois e três e três e três e dois, tá? Então, são quatro pares ordenados aqui do negócio. Opa, apareceu. É porque é tudo de uma vez. Olha aí. Alexina, onze. Lucas, onze. Jamilson, onze. Rayane, onze. Carlevânia, onze. Monalisa, onze. Tássila, onze. Sérgio Filho, onze. Show, galera. Perfeito. Quatro sobre trinta e seis dá zero vírgula onze e onze e transformando em onze vírgula onze por cento. Então, vocês entenderam aí que você só faz essa questão se você fizer o espaço amostral. Então, vocês já sabem. Espaço amostral de dois dados é esse aí. São trinta e seis possibilidades. Se fosse só um dado, seria seis possibilidades e acabou-se. Tá bom? Mas são dois dados é trinta e seis. Por isso que eu fiz essa continha todinha. Show? Muito bem, viu, galera? Gostei de ver. Parabéns. Vamos lá. Vamos pra frente. Essa aí foi a nossa quarta questão. Vamos chegar na metade das questões? Isso mesmo. Vamos lá. Ixi, essa questão aqui tem que ser com bem calma, tá? Essa quinta questão. Que ele diz assim, vou até deixar mais um tempinho aí. Uma urna A contém três bolas brancas, quatro pretas, duas verdes. Uma urna B contém cinco bolas brancas, duas pretas, uma verde. Uma urna C contém duas bolas brancas, três pretas e quatro verdes. Uma bola é retirada de cada urna. Qual é a probabilidade de as três bolas retiradas da primeira, segunda e terceira urnas serem respectivamente branca, preta e verde? É muita coisa pra anotar. Então, pessoal, bota assim, urna 1, urna 2, urna 3. E vamos anotar quantas cores tem em cada urna, tá? Vamos anotar bem direitinho. Deixando a questão aí pra vocês anotarem, tá? Quem não quiser tá no grupo também, das duas turmas, tá bom? Então, vamos lá. Na quinta questão, ele disse que a urna A, vou botar aqui, urna A, ela tem três brancas, ela tem quatro pretas e ela tem duas verdes, a urna A, tá? A urna B, ela tem cinco brancas, cinco brancas, ela tem duas pretas, duas pretas e uma verde. A urna C, ela tem duas brancas, três pretas e quatro verdes. Certo? Essa é a urna C, né? Qual é a probabilidade das três bolas retiradas na primeira, segunda e terceira urna serem respectivamente branca, preta e verde. Ele quer saber qual é a probabilidade de, na sequência, né? Ser branca, preta e verde. Essa aqui é a probabilidade que ele quer saber, tá bom? Eu já consegui anotar tudo, viu? Vou tirar aqui do compartilhamento. Não nem tirar. Vou passar pra mim, pra gente poder acompanhar. Então, vamos lá. Obrigado, Silvio, também colocou 11.11, o Sérgio também, a Tássila, a Mona Lisa. Ó, aí é a nossa questão. Olha aí como eu anotei bem direitinho. Na urna A, ela tem três brancas, quatro pretas e duas, acho que é verde, né? Duas verdes. A urna B tem cinco brancas, duas pretas e uma verde. E na urna C tem duas brancas, três pretas e quatro verdes. Tá? Qual é a probabilidade de, na sequência, tirar... Quando ele fala assim, respectivamente, é primeiro na A, depois na B e depois na C. Qual é a probabilidade de ser uma branca, uma preta e uma verde? Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o total de bônus que tem em cada urna. Então, calcule aí. Por exemplo, três mais quatro, sete, mais dois, nove. Tá? Calculando as outras também. Aqui vai dar cinco mais duas, sete, mais uma, oito. E aqui, duas mais três, cinco, mais quatro, nove. Certo? Nove, oito e nove. Essa é a quantidade de bolas que tem. Quero captar aqui do outro lado também, vai ficar bonitinho. Certo? Nove, oito e nove. Aí ele quer o quê, pessoal? Ele quer na A a probabilidade de ser branca. Então, é três nomes. Tá? Então, a probabilidade de ser branca, na A, vai ser três sobre nove. Tá? Calcula a probabilidade agora na B. Na B. Como ele quer calcular na B, vai dar quanto? A B é de ser preta, né? Ó, preta. Preta aqui na B. Tá? Então, a probabilidade de ser preta é quanto? Dois sobre oito. Certo? E por último, qual é a probabilidade de ser verde? Probabilidade de ser verde é igual a quatro sobre nove. Tá? Verde é quatro sobre nove. Ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar. Certo? Então, vocês vão fazer o produto dessas três aqui e calcular pra mim. A probabilidade de ser branca, preta ou verde é o produto disso aqui, pessoal. Três nonos vezes dois oitavos vezes quatro nonos. Então, vocês multiplicam tudo, tá? Deixa eu apostar assim. Vocês vão multiplicar tudo e depois dividir um pelo outro pra ver quanto é que dá. Tá bom? Espero vocês com a resposta final aqui no chat. Multiplica em cima, multiplica embaixo e depois divide por cima e por debaixo. Tá? Vou fazer isso. Já tô com a minha calculadora na mão, tá? Aqui em cima dá isso. Dividido por... Vocês multiplicam. Por que aqui multiplica, professor? Porque ele falou respectivamente. Tá? Se ele tivesse dito assim, ou uma ou a outra, a gente ia somar. Mas respectivamente é uma e a outra e a outra. Tá? Tem que ser uma branca, uma preta e uma vermelha. Se ele tivesse dito assim, é uma branca ou uma preta ou uma vermelha, aí tudo bem. Né? Opa! Já tem gente aparecendo ali, hein? Alexina. Parece que a tua resposta tá batendo com a minha, viu, Alexina? Isso é bom pra mim. Olha aí, ó. Minha resposta. Pode só transformar em porcentagem? Alexina já apareceu. Deixa aparecer mais uns dois ou três aí, pra poder eu corrigir, Alexina. Por favor. Por enquanto, só Alexina que apareceu aí pra mim. Porque é assim, quando vocês botam, é tudo de uma vez. Demora um pouquinho, mas quando vocês botam, é voado. Por enquanto, só o da Alexina tá na minha, no meu, é, no meu chat, tá? Sulamita botou aí virtual, rug. Não entendi. Rayane, 3.70. Show, Rayane. Obrigado. Perfeito, viu? Vamos ver se aparece mais alguém. Opa! Antônia Rayane, tudo bem? E a Cleide? Que é a Franci Cleide, 3.70. Beleza. Show, Franci Cleide. Muito bom, muito bacana. Então, é isso. Isso aqui ficou 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Dividido por 72 vezes 9. 72 vezes 9. Dava quanto, hein? 648, né? 72 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1, 9, 7, 7, 7, 7. É, 648. 648. Então, essa probabilidade de ser branca, preta ou verde, dá 0,03. Que a probabilidade de branco, preto ou verde vai dar 3,70%. Como vocês todos colocaram. Então, parabéns, Alexina, Rayane, Cleide, Tássila, Cleiton, Alves e o Silvio. Muito parabéns. Muito bem. E agora, Elisada. Oi, boa noite, Elisada. Seja bem-vinda, viu? Estamos aqui batalhando já na metade do TV. Então, beleza aí, né? Vou para frente, viu? Fazer, colocar a quinta questão. Vamos para a quinta questão. Quinta não, né? Nós vamos para a sexta agora, né? Já passamos da metade do TV. Opa! Duas questões de baralho, a sexta e a sétima. Eu vou ler e já vou esperar vocês fazerem, porque baralho é com vocês agora, hein? Diz assim, ó. De um baralho de 52 cartas, retira-se ao acaso duas cartas sem reposição. Né? Eu não vou repor. Qual é a probabilidade de a primeira carta ser ai de paus e a segunda ser rei de paus? Entenda, pessoal. Eu tiro uma carta, aí depois eu não boto de volta, viu? Vai mudar aí, numa situaçãozinha aí. Então, qual é a probabilidade da primeira carta ser um ai de paus e a segunda carta ser um rei de paus? Vou apagar aqui a lousa para poder escrever isso aí. Vou escrever aí também. Eu já já coloco na câmera aí para a gente agilizar, tá? Sexta questão. E um baralho de 52 cartas, retira-se ao acaso duas cartas sem reposição, a probabilidade de ser um ai de paus, né? Ai de paus e em seguida ser um rei de paus. probabilidade de ser um rei, rei de paus. Isso sem reposição. Tá? Anotei. Aí, já que eu anotei na sexta questão, eu vou para a minha agora, tá? Ok, Elisalha, tudo bem, tranquilo, viu? Seja bem-vinda. Tá aí, pessoal. Olha a situação aí, né? Eu tenho um baralho de 52 cartas. E eu vou tirar duas cartas. Tiro essa, tiro essa. Só que quando eu tiro as duas cartas, é sem reposição. Eu tiro aqui. Aí, quando eu vou tirar a segunda, eu não devo... Eu tiro aqui, ó. O baralho tá aqui, tá? 52 cartas. Tá? Quando eu tiro uma carta aqui... Beleza. Ok. Aí, quando eu vou tirar a segunda, eu não reponho essa. Vamos jogar até aí. Então, primeiro. Qual é a probabilidade de ser um rei de paus? Reis de paus, na face da terra, em cada baralho, só tem quatro reis. Só tem quatro reis. E de paus só tem um. Paus é essa florzinha aqui. Tá? Então, a probabilidade de ser rei de paus é quanto, meu povo? É um... É um... Não. Primeira probabilidade de ser ais de paus. É ais. Né? Eu tava olhando pra reis, mas é ais. Primeira probabilidade de ser ais. De paus. Ais. Só tem quatro. Aí, só tem quatro. Né? E de paus, que é essa florzinha? Só tem um. É esse. Então... Opa! Que é esse. Ais de paus é esse. Certo? Então, a probabilidade é um de cinquenta e dois. Então, a probabilidade aqui de ais de paus. Probabilidade de ais. De paus. Vai ser um sobre cinquenta e dois. Aí, qual é a probabilidade do reis de paus? Aí, aqui é que tá a jogada. Né? Ele disse uma palavra-chave aí. Sem reposição. Na hora que eu tiro ais de paus aqui, eu não fico mais com cinquenta e duas cartas. Eu só fico com cinquenta e uma, como a Alexina tá colocando aí. Tá? Então, a probabilidade vai ser um sobre cinquenta e um. Porque só tem um reis de paus. Eu mostrei já pra vocês. Só tem esse cara aqui no aralho. Reis de paus. E agora só tem cinquenta e uma cartas. Tá bom? Então, a probabilidade é um sobre cinquenta e um. Mas, como é E, a resposta vai ser o seguinte. A probabilidade vai ser a multiplicação deles. 1 sobre cinquenta e dois vezes 1 sobre cinquenta e um. Que é igual a... Aí, vocês calculam. Multiplica aí em cima e embaixo. 1 vezes 1 dá 1, né? Multiplica embaixo e divide 1 por esse número e acha pra mim a porcentagem. Tá bom? Então, primeiro, multiplica 1 vezes 1 lá em cima. Depois, cinquenta e dois vezes cinquenta e um embaixo é o número que dá. Show? Depois, divide 1 por esse número que dá. Deixa eu multiplicar logo aqui. Pronto. Tem que juntar os dois. Tem que multiplicar esse com esse e esse com esse. Vai dar dois números aqui e divide. Eu já fiz aqui a multiplicação. e já dividi. Já sei quanto é que dá aqui. Arrocha o nó aí. Aplausos. E aí O que dá pra mim? E aí Aplausos. E aí Aplausos. E aí Aplausos. E aí Opa, muito... Não é 4 não, Alexinha? Eu estou com dúvida aqui que o meu deu 0.004, mas pode ser que eu tenha feito errado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 2.652, está certo. Deixa eu ver aqui. No meu deu 0.04, com 4 casas decimais. Não sei se é porque eu estou fazendo na HP 12C. Quando é 1 dividido por 26.52, por que está dando 0.03 no de vocês? Deixa eu ver ainda. No meu aqui está dando... 1 dividido por 2.652. 2.652 dividido. Aí. O meu... O meu só dá 0.04, ó. Por que é, Lucas, hein? É porque arredondada... O 7 para 10, aí fica 4. Eu vou fazer sem ser uma... Eu vou fazer uma calculadora comum aqui, tá? Uma calculadora comum, sem ser na HP. Só um minutinho. Eu abri a calculadora comum aqui no meu celular. Dessas que tem... Tá? De 4 operações, tá vendo? 1 dividido por 26.52. Ah, é verdade. É, ó. Verdade, ó. É porque ela fica 0,0003, aí 7, 7, aí ele pega a arredonda para 0,004. Certo? Beleza, beleza. Tá certo. Obrigado, viu, Clayton? Entendi agora, querido. 1 dividido por 26.52. 0,003. É isso mesmo? Não, é 3, é. Tá? Que transformando em porcentagem. 1, 2, né? 0,03%. Tá, ó. 1, 2. 1, 2. Tá bom? Foi para a direita aí. Aí, 0,03. Então, pronto. Vamos para frente, que nós já estamos na sétima questão. Já estamos chegando no final. Né? Show de bola. Obrigado, viu, queridos? Vamos lá continuar na sétima questão agora. Deixa eu só aumentar mais aqui para mim. Pronto. Sétima questão diz assim, ó. Qual é a probabilidade de sair uma figura quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Eita! Vocês têm que me dizer quantas figuras tem um baralho de 22 cartas. No início da aula eu expliquei o baralho, não foi? Quero ver vocês acertarem a última questão de baralho, tá? Que o resto é dado, moeda e dado, né? Qual é a probabilidade de sair uma figura quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Quais são as figuras, pessoal? É dama, valete e reis. Tá? Dama, valete e reis. O as não é figura. Não tem figura no as, tá? É dama, valete e reis. Então, quantas figuras tem? A probabilidade. Capricha aí na questão 7. Qual é a probabilidade de uma figura num baralho de 52 cartas? Vou tirar daqui e vou pra mim, hein? Certo, Calivânia. Muito bem. Obrigado, Calivânia. E aí, pessoal? Qual é a probabilidade de uma figura num baralho de 52 cartas? Quantas figuras nós temos? O baralho é 52, né? Ó, o as não considera figura, tá? Não tem figura aqui. Agora, aqui tem figura. Tá vendo? Aqui também tem figura. Show. E aqui também tem figura. Né? Então, na verdade, eu tenho figura no valete, tá? Ó, valete. Na dama. Certo? Na dama. E no reis. Certo? Então, quantas figuras eu tenho? Caprichei, calculei pra mim. Quantas vão dar? Quero ver se você acerta. Vou esperar, hein? Já mostrei as figuras. Última questão do baralho. Quanto é que dá essa probabilidade? Bota a fraçãozinha e depois bota a resposta pra saber se você acertou. Tá bom? Ok. Tá bom? Eu vou tentar. Oね? O que é... É o senhor? Opa, Cleiton já botou alguma coisa aí. Elisália 12, respondeu corretamente, Elisália. Pronto. Cleiton e Elisália estão ok. Vamos mais. Tássila. A Tássila botou inteirinho aí, o valor inteiro. É isso mesmo, Tássila? É isso mesmo. Tássila. E aí? Muito bem. Vamos ver se vai dar certo isso mesmo, do jeito que vocês estão dizendo. Então fica assim, são 12 figuras, 4 valetes, 4 damas e 4 reis. Então a probabilidade de ser uma figura vão ser 12 dividido por 52. Não é isso? 12 dividido por 52, vamos para a calculadora. Estou fazendo na calculadora comum, tá? 12 dividido por 52, 0,2307. 0,2307, não é isso? Então foi cá, 0,2307 e vai dar 23,07%. Show de bola. Chega de tanto baralho, né meu povo? Muitas questões de baralho. Então, 23,07, parabéns Tássila. Parabéns Alexina, parabéns Monalisa, Lucas, Sérgio, Alexina que tinha feito diferente. A Tássila de novo, que ele ajeitou, a Elisária já tinha, faltou só ajeitar aí para a porcentagem, né? Mas deu certo, beleza? Muito bem, vamos para lá, vamos seguir, que nós vamos para a oitava questão. Vala meu Deus, já está terminando a melhor aula que tem, que é da sexta-feira. Quem estuda está é aqui, hein? E hoje tu sabe, né? Dito dos namorados, mais importante ainda. Oitava questão. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter um número não inferior a 5? Lançamento de um dado. Não inferior a 5. Vou copiar aqui os dados, tá? A questão. Oitava questão. O número não inferior... Probabilidade de ser um número não inferior a 5. Certo? Qual é a probabilidade de se obter um número não inferior a 5? Quando eu lanço um dado, tá? Lançar um dado é muito fácil. Essa questão, meu povo, ela é muito fácil, né? Ixi, Maria. Entrou um pessoal aí. Entrou um pessoal aí para ficar brincando na aula, pessoal. Mas vamos seguir, tá? Entrou aí o RMT Vidraçaria. Esse outro cara aí. Estou brincando aí na aula. Mas vamos seguir. Vamos seguir para a gente... E como a aula é aberta para todos, é só acessar o YouTube, né? Que você entra na aula. Mas deixa eles aí. Vamos já sair. Pronto. Não inferior a 5. Então, pessoal. Se fosse inferior a 5, então eu só poderia pegar o 1, o 2, o 3 e o 4. Como é não... Boa noite, Luíto. Como é não inferior a 5, então só pode ser o 6, né? O que é que significa não inferior a 5? Primeiro. O espaço amostral, aqui é 6, certo? E o evento? É 1, né? Porque quem é que não é inferior a 5? Só tem o 6. O dado. Tá? Então, todo mundo aqui é inferior a 5. O 1, o 2, o 3, o 4. Aí quem é que não é inferior a 5? Só o 6. Só esse rapazinho aqui, ó. Então é 1. Uma possibilidade. Então, a probabilidade... A probabilidade é... A probabilidade de acontecer esse evento é 1 de 6. Tá? A probabilidade bem pequena, né? É 1 de 6. Tá? Então vamos dividir aí esse 1 para 6 e vamos achar o decimal. Porque ele é não inferior a 5. Tá bom? Se ele fosse inferior a 5, eu poderia pegar o 1, o 2, o 3 e o 4. 4 possibilidades. Mas como ele é inferior a 5, eu acho até que lá na atividade suplementar, nas 5 questões, eu tirei esse não e botei só assim, inferior a 5. Entendeu? Então pode ser o 1, o 2, o 3 e o 4. É 4 sobre 6. Mas aqui é 1 sobre 6. Todo mundo dividindo aí por 1 sobre 6. Certo? 1 dividido por 6. Certo? 1 dividido por 6. Aí vai dar, ó. 0,16666. Certo? Ok? E... A probabilidade de acontecer se é eventuar. Andam duas casas. 16,666. Que a gente pode arredondar para 16,67%. Show? Então vamos todo mundo ficar igual para a gente ir para a penúltima, né? Penúltima de hoje. Beleza, Luilton? Ok, Alexina. Tranquilo mesmo. Tomeini. 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 Certo? Então... pronto, vamos seguindo eu não sabia nem que tinha esse recurso de bloquear mas você me disse aí eu saí procurando aqui e achei é só clicar, tem três pontinhos e tem bloquear bloquear, user então pronto tanta coisa para a gente fazer o pessoal fica entrando brincando mas vamos seguir então a oitava questão já foi, sétima e oitava tá bom? e vamos para a nona vou colocar no TD beleza, Elisalha Rayane ok, Wilton ok Alexino ok pronto, vou voltar para o TD para a gente ir para a nona questão a nona questão também é de moeda ah sim, moeda não tinha caído uma questãozinha de moeda tá? eu vou apagar aqui para a gente fazer a questão 9 que é a de moeda muito bem bem, a questão 9 meu time diz assim uma moeda é lançada duas vezes calcule a probabilidade de não ocorrer cara nenhuma vez obter-se cara na primeira ou na segunda jogada tá? a moeda é lançada duas vezes calcule a probabilidade de não ocorrer cara nenhuma vez obter-se cara na primeira ou na segunda jogada então, questão 9 aqui certo? a moeda é lançada duas vezes então, vou só botar aqui item A não ocorrer cara não cara e no item B vou dar um espaçozinho é... cara obter-se cara na primeira ou na segunda, né? cara na primeira ou na segunda pronto ok? cara na primeira ou na segunda e como é que eu faço isso aqui? deixa eu voltar para mim que de novo eu tenho que lançar é... as moedas tá bom? o ideal pessoal é que eu tivesse pego as moedas de valores diferentes, né? mas, quando você lança uma moeda uma moeda só você só tem duas possibilidades ou coroa que é o número ou cara que é um objeto aqui que às vezes é um peixe boi às vezes é uma cara mesmo de uma pessoa, né? aqui a de 50 centavos é uma cara mesmo de uma pessoa então, cara ou coroa tá? que é os 50 centavos e aqui é o cara mas, quando eu lanço duas moedas essas moedas eram um pouco que fossem diferentes, né? então, eu tenho mais possibilidades quais são as possibilidades quando eu lanço duas moedas? o cara eu vou chamar de C, tá? cara é C e coroa é K certo? cara é C e coroa é K então qual é o meu espaço amostral? o número de elementos do meu espaço amostral eu vou chamar de S tá? eu posso ter o seguinte, ó eu posso ter aqui na minha conta lançar duas moedas e dar cara e cara mas eu posso lançar a moeda e uma da cara e a outra coroa mas eu posso lançar de novo e a primeira da coroa e a outra da cara e eu posso lançar duas moedas e pode acontecer das duas darem coroa tá? então são quatro possibilidades quando eu lanço duas moedas, tá? se fosse só uma moeda, eu só tinha duas possibilidades eu quero coroa como eu tenho duas moedas, né? pode dar cara a cara pode dar coroa a coroa pode dar cara na primeira e coroa na segunda e pode ser coroa na primeira e cara na segunda quatro possibilidades beleza? então, pessoal ele totalizando quatro então ele quer que não tenha cara onde é que não vai ter cara ali em cima? só lá no último coroa a coroa então a probabilidade aqui vai ser um probabilidade de não cara é um quatro né? porque só tem uma possibilidade lá aqui não tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui tem cara mas aqui não tem aqui tem duas coroas então vai ser um quarto que é zero vírgula vinte e cinco que é vinte e cinco por cento tá no papo né? agora ele quer que tenha cara na primeira ou na segunda tá? tem cara na primeira ou na segunda aqui tem cara na primeira ou na segunda aqui tem cara na primeira ou na segunda aqui tem cara na primeira ou na segunda qual é o problema de não ser esse aqui? que esse aqui tem cara na primeira e e na segunda entendeu? então tem cara aqui e aqui é cara ou coroa ou então coroa ou cara tá? tem que ter cara na primeira ou na segunda não pode ter nas duas tá bom? então aqui tem cara e aqui tem cara show? então são duas possibilidades então a probabilidade aqui de ter cara na primeira ou na segunda vai ser dois de quatro né? ora se é a metade do total só pode ser cinquenta por cento né? aí na continha pra dizer que o professor não tá com preguiça zero vírgula cinco e é cinquenta por cento show? beleza? só isso agora por que que a gente consegue acertar essa questão aí pessoal? porque é você tem que fazer o espaço amostral se você não fizer o espaço amostral você não consegue tá bom? não consegue errar de jeito nenhum show? vamos ficar igual comigo aí pra gente fazer a saideira vinte horas e trinta e um minutos uma hora e dezesseis de live vamos pra saideira certo? vou colocar lá na questão isso tácila beleza tácila ok Alexina perfeito obrigado vou lá pra última tá? pra vocês tentarem fazer a última vou deixar vocês tentarem mesmo sozinhos tá bom? então vamos lá décima questão a última no lançamento de dois dados qual é a probabilidade de se obter um par de pontos iguais? o que é isso pessoal? é é aquela probabilidade de aparecer dois números iguais tipo assim um em um dois em dois três em três tem que ser dois números iguais qual é a probabilidade de acontecer isso? eu já fiz o espaço amostral para dois dados já fiz certo? já fiz né? como eu já fiz agora com vocês calcula aí a probabilidade de um par de pontos iguais décima questão probabilidade probabilidade de números iguais pontos é a mesma coisa que números números iguais números iguais certo? qual é a probabilidade de números iguais? e aí? qual é a probabilidade de números iguais? qual é a probabilidade de números iguais? Certo? Vou sair daqui, já todo mundo já notou, né? E vou... Beleza, Jamilson? Tranquilo, tranquilo, irmão. Tô na décima questão. Eu já recebi a planilha dos meninos que estavam faltando do Recursos Humanos, tá? Luzia, Luílton e Augustinho. Eu vou corrigir e dou um retorno para vocês. Só terminar a aula, eu vou corrigir, tá bom? Certo. Deixa eu voltar para mim, para vocês fazerem, tentar fazer essa questão 10, né? Qual é a probabilidade de números iguais? Qual é a probabilidade de números iguais? Já sabe que o espaço amostral é 36. Então, já sei que é 36. E quando você lança dois dados, vai dar 36. Então, vamos calcular essa probabilidade, que vai ser um número que fica aqui em cima, dividido por 36. Eu quero que vocês calculem e me digam quanto é que dá esse negócio aí. A Elisária já botou ali 6 sobre 12. Perdeu até o raciocínio, Jamilson. Eu acredito, meu irmão, porque fazer essa loucura aí, o negócio, né? Vizinho, esse negócio do cachorro é muito complicado. Sai do foco, eu entendo. Mas tranquilidade, viu? Tranquilidade. Sim, a probabilidade de 36, como é que fica, né? Qual é a probabilidade? Vamos pensar aí. Lembrando que 36 é quando eu lanço dois dados. Não é 12, Elisária. É aquele... Eu acho que você não tinha chegado ainda, Elisária, quando eu fiz aquele espaço amostral todinho, que era 36 naquela questão. Lembra? Aí é 36. Aí eu quero saber quantos números... Qual é o número que fica aqui em cima, para a gente dividir. Lembrando, Jamilson, o que é... Eu estou calculando a probabilidade de eu tirar a pontuação igual. Certo? Tirar a pontuação igual. Só isso que eu estou calculando. Opa! Alexina, 6 sobre 36. Isso, Alexina. Se eu me botar o número daqui, quem quer meu espaço amostral, né? Quem é o número de elementos do meu evento A? São os pares ordenados que são iguais, né? Então eu posso ter 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Não é isso? Aí eu posso ter 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Certo? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar 6, que é 6 sobre 36. Quando eu divido 6 por 36, vou pegar aqui a resposta da Tássila, da Alexina, tá? Da Elisália. É. Fez um cálculo mais longo, Cleiton, mas é isso mesmo, viu, querido? Exatamente. Então isso aqui vai dar 0, pegando aqui a resposta dos meninos, 16,66, reticências, e dá 16,66, ou se você quiser, 16,67%. Certo? Certo? Essa é a resposta da questão 10 da nossa revisão, nossa última questão da revisão, tá bom? Jamilson, é sempre bom botar em porcentagem, 16,66, ou se quiser arredondar, porque vai ficar 6, 6, 6, 6, 6, 16, 67. Vou trabalhar com números inteiros na nossa revisão, tá? Na nossa revisão, na nossa prova, né? Eu ainda vou decidir se eu vou colocar todos de marcar, ou só alguns, mas a prova até agora só vai ser aplicar o Micael, né? Que eu vou esperar a notícia que o Silvio disse que vai falar comigo, para ele dar notícia. E a prova também pode ir para a Antonella, se ela não conseguir me enviar a planilha. Ela foi me enviar hoje. De manhã ela falou comigo, depois que eu botei a relação dos alunos, ela falou comigo, disse que ia tentar fazer. Estava sozinha e tal, aí eu pedi para ela falar com os meninos do RH, porque tinha uns grupos com dois, né? Para ela tentar, mas eu não sei se ela conseguiu falar, acho que não. Certo? Então é isso, pessoal. Aqui encerramos a nossa revisão. Na próxima sexta-feira, eu entro aqui para fazer um converseirozinho, depois já lanço a prova, né? Não é obrigado vocês fazerem, quem já entregou a planilha, tá ok. Mas na sexta-feira eu vou divulgar quem foi que ficou em primeiro lugar, tá bom? Divulgar a sequência que foi em primeiro lugar e dizer os pontos. Quem quiser, quem estiver interessado, quem desejar, entra lá, entra lá no Ser Bruns, já pode, que eu acho que eu botei oito e meia, e tem cinco questões de probabilidade. Se você fizer, você faz lá, envia por lá e já ganha os dois pontos. Se você precisar, né, meu irmão? Se você não precisar, não é obrigado a ir lá, não. É como se fosse um vale o negócio mais bonito. Como é que eu acho essa questão lá, professor? Você entra no Ser Bruns, vai em atividades. Aí você clica na atividade lá do professor Joilson, aí abre um quadradinho. Pelo menos eu acho que é o que é para vocês, que é o que é para mim também. Abre um quadradinho, aí tem um olhinho lá. Um olhinho, um olho. Aí você clica nesse olhinho, aí tem uma setinha. Aí você clica lá e você já baixa o download das cinco questões. Resolve na folhinha de caderno, né? E depois você bate uma foto e encaminha para lá. Lá tem como fazer o download. Na minha versão de professor não tem, mas na minha versão de aluno tem como você fazer o download e mandar. Do mesmo jeito que eu fiz o download para poder mandar as questões, tá bom? Beleza? Só isso mesmo. Se por acaso você for fazer e não conseguir entrar, aí você manda o WhatsApp para mim. E aí depois você manda o WhatsApp para mim, eu desenrolo, recebo e dou o ok para você. Dá no mesmo jeito também, tá bom? Se você não quiser, coloca lá no Ser Bruns. Mas eu gostaria que vocês tentassem colocar lá no Ser Bruns. Por quê? Porque na próxima semana quem for fazer prova é pelo Ser Bruns, certo? Eu vou botar a prova lá, tudo direitinho, tudo direitinho. Mas quem me entregou a planilha já está passado já. Falta só a gente fechar a nota, tá bom? Agradecer o imenso carinho do Administração 14, do Recursos Humanos 07. Vocês são fantásticos, alunos focados realmente, né? Vocês conseguiram fazer uma planilha muito difícil. Não é fácil focar. Há muito pouco tempo que eu dei para vocês, só a hora da aula mesmo. Um pedaço de uma aula, um pedaço da outra, já entregar hoje. Então foi muito pouco. Nunca tinha visto tão pouco tempo. Mas isso mostra o quanto vocês são focados. Estão todos de parabéns àqueles que entregaram, né? E eu fico muito feliz por vocês, tá? Eu acho que o caminho é esse. Vocês têm que seguir forte na instituição. E caminhar para o campo de perigo de vocês e aplicar o que vocês estão estudando aqui. Tá bom? Não mais é agradecer. É um enorme prazer. Espero retornar para alguma outra disciplina com vocês. Tem que ser alguma coisa da matemática, tá? Não é negócio é esse. E a gente se encontra com a graça de Deus logo, logo. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe. E a gente continua se falando aqui no WhatsApp para resolver alguma demanda. Tá certo? Muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado. Na sexta-feira, quem estuda, tá é aqui. Na sexta-feira, dia dos namorados, quem estuda, tá é aqui. Tá bom? Tchau. Boa noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E fique em casa. Tá bom? Show. Tchau. 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 Obrigado.